Seguimos e vamos conhecer uma peça que pode ser vista na cidade do Porto, chama-se Amor e Informação. Verdade que sim, e está em cena até 24 de maio no Teatro Nacional São João, com um excelente elenco. Dois dos atores estão connosco, é um privilégio receber a Ana Guilmar e o João Vicente. Bem-vindos! Obrigada! Sei que no Porto a estreia foi ontem, verdade? Ou não? Estão a olhar para mim assim? Não, semana passada. Semana passada, pois foi o que eu disse, exatamente, semana passada. Em Lisboa já o ano passado, em Lisboa já o ano passado, não é? Portanto, e o que se propõe é uma reflexão, ou não, neste Amor e Informação? É uma reflexão, sim. É uma peça em que o espectador vai ver e eu acho que se identifica muito com aquilo que nós apresentamos. De resto é muito recente também, não é? O texto? Sim, sim, sim. E estamos ali material para o público se identificar. São 54 peças, dentro de uma peça. Recorrendo muitas vezes também ao vídeo ou não? Quase sempre, quase sempre em todos os quadros há vídeo. E pronto, sim, as pessoas vão se identificar. Enquanto estavam também ainda a construir, digamos que a peça, vocês também se foram identificando com alguns textos. Ou seja, fez também pensar o ator enquanto figura desta sociedade. Sim, claro que há cenas, há peças com as quais nós nos identificamos mais. Sim. E algumas delas tivemos a sorte também de nos calhar, de serem distribuídas por nós e estarmos a fazê-las. No fundo são sempre diálogos e são sempre personagens que se estão a tentar compreender mutuamente e que têm temas diferentes, cada cena, cada peça tem um tema diferente e cada diálogo gira à volta desse tema. E acho que retrata muito a tentativa de, hoje em dia, as pessoas tentarem perceber, tentarem compreender-se mutuamente e nunca ser uma coisa fácil, nunca é uma coisa muito imediata, é sempre uma reflexão. Nessas relações, na tentativa de compreender e nas relações entre as pessoas, não deixa de existir o amor e o desamor. Exatamente. Isso também está bem presente neste trabalho, não é? Sim, sim, sim. Há vários dias. Eu agora estava a pensar ainda naquilo que ele disse. Estava a fazer também uma reflexão sobre o que o Jorge... Não, mas eu fiquei presa na pergunta que fez, porque disse durante a construção, eu acho que foi mesmo na primeira leitura, isso foi o choque maior e foi o mais giro, porque normalmente fazemos uma primeira leitura e a peça tem princípio, meio e fim, e é uma história, e aqui não, aqui, nós liamos e dizíamos, ah, eu conheço, ah, eu tenho uma, ah, já me aconteceu, e isso é muito engraçado. Em relação ao amor e ao desamor, há muito, claro, e não só, ali não falamos quase nada de relações amorosas, temos duas ou três coisas, mas o amor e o desamor por várias coisas, pode ser por um objeto, por uma situação, e também fala da rapidez com que amamos e desamamos, e isso é muito engraçado. Também a ver, provavelmente, com a informação e com a forma como nós hoje, como nos chega a informação. Há pouco, por brincadeira, dizia que quase que temos aqui dois caminhos em paralelo que se vão cruzando, ou seja, o caminho dos sentimentos enquanto relação humana e quando estamos fisicamente com a pessoa, e um outro caminho que é hoje também incontornável, que é o caminho, enfim, da internet e dos telemóveis e das mensagens. Isso está bem presente também neste trabalho, não é? E de que forma e que temas é que são abordados ao longo de tantas e peças de tantos quadros? Temos cinco temas assim principais, não é? Que são as doenças. A peça toda gira um bocadinho à volta da tecnologia, tanto que o encenador, o João Lourenço, foi uma das coisas que ele nos disse durante o processo, foi que queria encenar aquilo como se fosse um feed do Facebook, em que a pessoa faz assim, neste caso num tablet, não é? Neste caso num tablet, sim. Ou no telemóvel. E vê várias situações, uma pessoa pode estar na praia, outra pode estar no funeral, outra pode estar super feliz, e depois assim, falar mesmo de tecnologias, abordamos, nós temos uma cena muito gira, por exemplo, com a Irene Cruz e com a Melinda Teixeira, em que ninguém está à espera e a Irene diz que se vai levantar e vai para o Facebook porque não consegue dormir. É caricato porque são duas pessoas mais velhas, na cama, já estou a falar de mais velhas, assim, na cama, e ninguém está à espera que eles com aquela idade digam, vou para o Facebook, e é muito giro, e a reação das pessoas a isso é muito gira. Como disse, a peça estreou em Lisboa, já, o ano passado, em dezembro, no final do ano passado, de resto, esta é uma co-produção, teatro aberto, teatro São João, teatro nacional São João. Como é que foi em Lisboa? Porque ainda foi uma bela temporada. Sim, tivemos três meses em cena. Três meses em cena. Sim, sempre com bastante público. E sim, foi um sucesso. E foi dar-nos muito prazer também fazer este espetáculo, porque isto também, quem for ver, vai ver uma maquinaria de cena e mudanças de cena muito rápidas. Nós temos um dispositivo, já temos 54 cenas e para cada cena há duas, há sempre personagens diferentes e há sempre cenários diferentes. Cada cena tem o seu cenário. Mas isso para o espectador também pode ser muito agradável. Exatamente, exatamente. E para nós dar-nos muito prazer, porque lá atrás também andamos sempre todos a trabalhar, os atores e os técnicos, estamos sempre a trabalhar, sempre a mudar e sempre a arrumar, porque lá dentro aquilo... Tem que estar bem organizadinho, a máquina tem que estar, de facto, bem aliada para que tudo corra bem. E está-nos imenso prazer também, toda essa maquinaria que está por trás. Olha, no Porto está a ser agradável. Não sei se é a vossa primeira vez nos palcos da cidade invicta. Não. No São João, sim. No São João, sim. E é lindo, lindo, lindo. Está a correr bem? Está. Sim, está a correr muito bem. As pessoas têm reagido muito bem. Sim, diz-se muitas vezes que o público no Porto é um bocadinho diferente. Eu, dá-me a ideia que é mais caloroso. Sim, muito mais. Vai mais... Mantei-se essa ideia, portanto. Quando gosta, gosta mesmo. Sim. Quando não gosta, vocês também percebem isso. Exato. Sim, mas por já parece que tem... Então é bom, é um bom sinal. Então é um belíssimo sinal. Bom, dizer então que esta peça vai estar até, dizia há pouco, até ao dia 24, tanto é até domingo, sendo que agora podem aproveitar sexta e sábado às 21 e depois domingo às 16, verdade? Sim, certo. Às 4 da tarde da Bela da Matiné. São os três dias agora para aproveitar e ainda hoje, claro, também às 21, portanto às 9 da noite. Hoje, amanhã e sábado, depois às 16 horas no domingo. Podem saber mais sobre esta peça e já agora aproveito só para falar dos atores, a Ana e o João que aqui estão, mas também o Carlos Malvarez, o Cristóvão Campos, Francisco Pestana, Irene Cruz, ainda Marta Dias, Marta Ribeiro, Melinda Echeira, Patrícia André, Paulo Homem e Rui Neto e ainda Tereza Sobral. Disse todos? Sim, acho que sim. Às vezes para nós é complicado. Claro que sim. Portanto, estarão todos. Se algo me falhou, peço desculpa. Amor e informação, não percam e podem saber mais, por exemplo, nos websites oficiais de cada uma das companhias em www.tnsj.pt ou então em www.teatroaberto.com. Muitíssimo obrigado, com a direção de muito sucesso e espero que já tenham aproveitado para comer a bela da francesinha. Por acaso comemos ontem à noite e foi um disparate. Estou-me a sentir mal até agora. Um disparate. Um disparate. Um disparate. A sentir mal não pode ser. Um disparate. A sentir-se muito bem. A sentir-se muito bem. Já provaram a bela da francesinha? Podem seguir. Um disparate. Um disparate.